Jeremias, capítulo 1, versículo 11, está escrito assim, Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo, Que vê tu, Jeremias? Respondi, Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Repita comigo, vara, repita comigo, vara, de amendoeira. Agora repita, Deus vela, para cumprir a sua palavra. Amém. Queridos, eu queria pregar hoje sobre o sermão da amendoeira. Amém? Nós estamos vivendo um tempo onde os valores estão sendo invertidos. Onde o certo não é mais certo e o errado não é mais errado. E estão querendo colocar dentro da nossa cabeça que a gente precisa aceitar isso guela abaixo. E há um único povo capaz de frear esse movimento de trevas está aqui dentro. O único povo que tem poder para frear o mundo se chama a igreja viva. O corpo místico de Cristo. E o livro do profeta Jeremias, ele é propício para nós. E sabe o que é que eu amo na Bíblia? Porque, e isso é para alegrar o nosso coração, às vezes o diabo leva mil anos para esfriar um povo. E Deus a viva, de repente, e de repente veio do céu um vento veemente e encheram todos o Espírito Santo. Glória a Deus. E a Bíblia mostra que Noé, escute, Noé, viu a destruição da sociedade. Noé viu. Jó viu a destruição da família. E Daniel viu a destruição do tênueiro. Porque Jeremias, ele era contemporâneo de Daniel, ele era contemporâneo de Ezequiel. Escute. Filho de sacerdote, mas Deus tinha um plano diferente para Jeremias. Ele mesmo vai dizer, Senhor, eu sou uma criança, no original eu sou jovem. Eu não sei falar. E o que eu acho interessante, que no momento onde Israel havia pecado contra o Senhor, o Senhor já havia colocado um decreto de cativeiro. Eles iam para o cativeiro. Eles iam ficar cativos. E no meio de tudo isso, Deus escolhe um jovem. Chama ele e diz, antes de você nascer, eu te escolhi, eu te separei, eu te santifiquei, e te dei para as nações, como profeta. Vão te perseguir. Não vão te compreender. Ele chega a dizer, ele chega a dizer, Senhor, os da minha casa não me entendem. Ele chega a falar, por causa da tua palavra, eu me senti isolado. Ele chega a dizer, em Jeremias 9,2, eu preferiria abrir uma pousada no deserto, do que ter ministério, de tão árduo que estava sendo. Ele chegou a ser jogado, na prisão. Ele chegou a ser perseguido, ele pregava e ninguém dava glória a Deus. Ninguém acreditava no sonho profético. Você tem ideia do que é isso? E aí Deus vem e fala assim para ele, Jeremias, o que é que você vê? O que é que você vê? Aí ele diz assim, olha para mim, olha para mim, eu vejo uma vara de eu vejo uma vara de aí olha o que Deus diz, olha para mim, talvez você nunca vejo a lição. Ó, eu velo pela minha palavra para o que é que Deus quer dizer com isso? O que é que tem a ver cumprir a palavra com amendoeira, gente? Escute, olha para mim, primeiro Deus diz, o que é aqui, só que primeiro Deus, então primeiro Jeremias tem que ouvir, não é primeiro eu tenho que falar, primeiro eu tenho que ouvir, depois que eu ouço, aí Deus diz, o que é que você vê? E depois Jeremias vai dizer, então primeiro eu ouço, depois eu vejo, e depois eu falo, só que para Deus chamar irmã, Jeremias você está no campo, Deus não chama quem não está no campo, Deus não chama quem não está já trabalhando, ei, sorte, como muita gente diz, não pega ninguém parado, milagre, eu nunca vi milagre pegar ninguém parado, eu nunca vi favor pegar, ele só pega no caminho, é por isso que eu gosto do Salmo 23, ele fala assim ó, ainda que eu ande pelo vale, eu não posso parar no vale, não é ainda que eu pare no vale, porque vale não é lugar de parar, vale é lugar de andar, e tem muita gente parando no vale, e quem para no vale, não deita no pasto, quem para no vale, não chega no milagre, quem para no vale, não vem resposta, quem para não vale, não vê Deus se manifestar, Glória a Deus, e por que que Deus diz assim, olha, olha para mim, Deus está falando um código para Jeremias, quando Deus falou assim, Jeremias, o que é que você vê? Uma vara de amendoeira, vai na minha palavra, e veja onde é que eu cumpri, e na vara de amendoeira, na minha palavra, ei, escute isso aqui que é sério, Deus está dizendo assim, Jeremias, você não viu a vara de amendoeira? Veja, então vai buscar na minha palavra, onde eu cumpri, sobre a vara, de amendoeira, porque eu velo para cumprir, porque você está vivendo um momento difícil, na sua vida, você está vivendo um momento difícil, na sua cidade, Jeremias, está vivendo um momento difícil, na sua família, Jeremias, você está vivendo um momento difícil, na sua nação, Jeremias, mas olha na minha palavra, que eu cumpri, tudo que eu falei, de amendoeira, Jeremias, se você ler Gênesis, lá no capítulo 43, você vai ver, Jacó chamar, os irmãos de José, e dizer assim, leva, para o governador do Egito, amêndoa, para abençoar ele, não sabendo, Jacó, que era seu filho, estava no Egito, e Deus está dizendo, eu não sei, quem da sua família, que está no Egito, mas existe, uma benção, de amêndoa, para ter o filho, que está no Egito, está no Egito, mas vai comer, amêndoa, que saiu da amendoeira, do céu, porque Deus, vela, pela palavra, para cumprir, glória a Deus, ah, mas está lá fora, Deus diz, manda amêndoa, para ele, calamando, que nem me assupir, tem gente, tem gente, que deixou, de acreditar, na promessa, Deus está falando, traz, a memória, a promessa, que eu te fiz, eu velo, pela minha palavra, para cumprir, glória a Deus, eu quero dizer, para vocês, jovem, você é resposta, para essa geração, você é resposta, para essa cidade, talvez, você veio aqui, buscar uma resposta, e Deus, ei, você é a resposta, talvez, você veio, buscar sinal, e Deus disse, ei, você é o sinal, talvez, você veio, buscar milagre, Deus falou, você, é, o milagre, aí, Jeremias, vai lá, Jeremias, vai lá, em números, está todo mundo, criticando, Moisés, dizendo, ah, tu escolheu, teu irmão, tu escolheu, os da família, é nepotismo, isso aí, aí, Deus diz assim, Moisés, pega as doze varas, de amendoeiro, enterra, no deserto, Moisés, esse povo, não estão falando mal, de você, não está criticando, não está dizendo, que é da família, que é nepotismo, Moisés, enterra aí, pega as doze, cabeça aí, enterra doze, e agora, que florescer, é, que eu escolhi, foi cantado aqui, ei, você vai florescer, no deserto, talvez, você está falando, é o lugar, não é o lugar, talvez, se eu fosse filho, de um grande homem, e o neto, de uma grande mulher, ou tivesse, um apadrimento, ei, querido, aquele que te chamou, é maior do que homem, aquele que te chamou, é maior do que mulher, quando ele, decidir, liberar, uma palavra, e se tiver, enterrado, no deserto, Deus, vai fazer, florescer, a vara, de amendoeira, glória, glória a Deus, Deus está dizendo, ao meu tempo, eu vou confirmar, o teu chamado, aquela vara, simbolizada, o ministério de Arão, ao meu tempo, eu confirmo, aquilo que eu tenho, com você, mas continua, não pare, não desista, não entregue, não retroceda, Deus está te levando, no limite, para ver, até aonde, você aguenta, Deus vai provar, o teu coração, ele vai testar, a tua fé, para ver, que mesmo, não vemos saída, para ver, que mesmo, não tendo apoio, você diz, aqui, eu não saio, daqui, ninguém me tira, é daqui, para o céu, aleluia, 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 que vai fazer o minorar, que vai fazer o candelabro, o formato das pontas do candelabro, é de amêndoa, e se você pegar o minorar, ele é interligado, o sacerdote colocava azeite em uma ponta, e aquela ponta enchia todas as outras seis, é Deus falando, o azeite que eu vou pôr em você, vai encher quem está do seu lado, o azeite que eu vou te entregar, vai transbordar no teu irmão, o azeite que eu vou te entregar, vai transbordar nos teus filhos, o azeite que eu vou te dar, vai transbordar na tua família, o azeite que virá sobre você, não para em você, mas vai encher todos que estiverem ao meu lado, eu velo pela minha palavra para cumprir, glória a Deus, mas para chegar lá, ei, mas tem que chegar no candelabro, o sacerdote batia os olhos na porta, você sabia que tem muita gente que parou na porta, porque a porta tinha quatro cores, é o azul, púrpura, o linho fino, e o carnesim, que simboliza os quatro evangelhos, que é Jesus, aí alguém fala, nossa que porta linda, só que ele falou, eu sou a porta, aquele que entrar, entrará, sairá, e encontrará passagem, não é para admirar a porta, é para entrar, e ao entrar na porta, se deparava com o altar de sacrifício, tem que entregar algo lá no altar, você está disposto a abrir mão de alguma coisa para Deus te dar mais dele? Existe uma, uma recíproca, na medida que você abre mão de algo da terra, Deus te entrega algo do céu, por que você está disposto a abrir mão? Hoje, para Deus te usar mais, você vai ficar só admirando a porta, como muitos, ou você vai dizer, eu quero um pouco mais, você tem coragem, de passar pela porta e falar, eu vou entregar algo nesse altar, tem coragem de entregar seu tempo, tem coragem de entregar seu corpo, para Jesus, usar como Ele quiser, ou você vai, só que Ele queira apenas ser seu salvador, porque Ele é salvador de muitos, mas Senhor de poucos, Ele é salvador de muitos, mas Senhor de poucos, e Ele está dizendo hoje, tem coragem de ser meu veículo na terra, eu posso olhar as pessoas através dos seus olhos, eu posso tocar através das duas mãos, eu posso caminhar através dos seus pés, eu posso falar através da sua boca, Ele falou, Jeremias, a tua voz vai ser como fogo que queima palha, Aleluia, aleluia, amanduri, aqui em mim, num iás sai, lo débarada na bacha, eu posso abraçar através dos seus braços, alamanduri, qu creatediminiá, subdeco, aí muitos só admiravam, ah, que porta linda, ou não falavam assim, eu quero saber o que tem além dessa porta, aí alguém entrava, irmão Ruth, e tinha um altar do lado direito, tinha que se entregar ali, Porque o sacerdote vinha com uma faca de dois lumes Para separar juntas e metulas Tem coragem de deixar de separar a alma do Espírito? Ao passar pelo sacrifício se separava com a pia de bronze Feita com o espelho das mulheres cheia de água Ao olhar a pessoa se via Fala da palavra Quando você lê a palavra, você vai vendo os seus defeitos, os seus erros Não é qualquer um dos outros E aí a água, o sacerdote lavava as mãos e os pés Nós não lavamos mais as mãos Mas lavamos os pés todo dia, nosso caminhar Aí ele entrava no lugar santo E se deparava com a mesa da preposição Para entrar lá não era qualquer um Ele já rompeu uma porta e entrou no átrio Rompe a outra porta Você tem coragem de sair do átrio hoje? E entrar no lugar santo E vai encontrar uma mesa com pães O pão da presença Queridos Sem a presença não vai Eu vou falar uma coisa para você Não faz sentido uma vida sem a presença de Deus Do que adianta ter a bênção e não ter a presença? Do que adianta entrar em Canaã Se Deus não estiver comigo? Do que adianta ter milagre e ele falar Não vou com você Um dia ele falou Moisés eu vou enviar um anjo Moisés falou Se o Senhor não for Não nos faça subir daqui Do que adianta Deus te dar o que você está pedindo? Se ele não vai contigo E se ele está com você Por que você não transborda isso? Porque um coração alegre Coloseia o rosto Quem olha para nós na rua Tem vontade de te servir a Deus? É porque a gente está comprimindo o Espírito Santo dentro de nós Deus te trouxe aqui para dizer assim Eu tenho promessa na sua vida E quando ele deparava com o lugar santo Lá estava o candelado E tinha as amêndoas É Deus dizendo Eu velo Pela minha palavra Para cumprir Você não pode sair daqui hoje Sem acreditar que Deus é poderoso Para fazer infinita mais Infinitamente mais Além daquilo quanto pedimos ou pensamos Você não pode sair daqui Duvidando daquilo que Deus te prometeu O Senhor está dizendo Eu te chamei Mas você sabe o que está acontecendo com a gente? Nós estamos vivendo uma geração Fast food Deus tem que fazer logo Ei, demora muito Para Deus fazer de repente Deus ainda trabalha de um tempo meio antigo Porque hoje é fogão elétrico Deus trabalha com fogão a lenha Deus não trabalha com micro-ondas Estava falando com o pastor Deus não forma obreiro De máquina de xerox Deus não forma obreiro Como fala o pai de hoje em três minutos Deus não forma um profeta Uma profetisa Um levita Uma levita Não fast food não É a moda antiga Tem que cortar madeira Tem que cortar linha Tem que pegar machado Tem que colocar lá Tem que acender como Porque o fogo arderá continuamente E não se apagará O Senhor diz Vigia o fogo que está aí dentro Não deixa a chama se apagar Não deixa o pagu Que comece a se apagar Uma das coisas que o diabo Jogou na cara de Deus Pensa que o Senhor Ficou uma sebe Na casa dele Sabe o que é uma sebe? Sabe o que é uma sebe? Uma seca viva Que os pastores Pastores Para proteger a ovelha de lobo À noite Acendia fogo E ficava uma seca De fogo Em volta das ovelhas Lobo Não entra Onde tem fogo Glória a Deus E o diabo falou Tu pôs uma seca Ele falou assim O Senhor colocou uma seca de anjo Pegando fogo Em volta da casa de Jó Glória a Deus Você está com medo Tem uma seca viva Lá na tua casa Glória a Deus Deus está protegendo o seu lar Deus está falando Eu protejo a sua casa É por isso que teu filho Vai e volta E não acontece nada Teu marido Vai e volta E não acontece nada Tua esposa Vai e volta E não acontece nada Porque eu te guardo E não Turma e nem coxilo Você não pode sair daqui Duvidando do teu Deus Não tem como você dar errado Você só vai dar errado Se você quiser Tem alguém aqui Que Deus está falando Se entrega De uma forma diferente Eu lembro quando eu aceitei Jesus Em 2005 Eu falei Senhor Eu quero ser diferente E os meus referenciais Era gente que Ficava seis, sete horas Lendo Bíblia Os meus referenciais Era gente que vivia Tinha uma vida De oração Tinha uma vida Jejuada E eu falava É o que eu quero Era gente que Entrava na presença De Deus Eu falava É isso que eu quero Era gente que falava De verdade Quem já pisou No santo Dos santos Em outro lugar Não sabe viver Alguém falou Você já pensou Em desistir Eu falei Jamais Eu tive um encontro Com o Deus vivo Quem se encontra Com Deus De fato Jamais Pensa em estar Em outro lugar Quem tem um encontro Com Jesus Na estrada De Damasco Pode até Ficar cego Por três dias Mas na hora Que enxergar Vai até o paraíso Ver coisas Inefáveis Deus está dizendo Eu quero Encurtar tempo O que os discípulos Não aprenderam Em três anos Paulo aprendeu Em três dias Não Você nem escutou O que os discípulos Não aprenderam Em três anos Paulo aprendeu Em três dias E ele diz Eu aprendi O que eu estou falando Para vocês Eu aprendi Diretamente Do Senhor Que na última noite Ele foi paraíso Ele pegou o pão Deu graças E disse Toma E comei Ele aprendeu Das mãos Não ouvindo Da boca Do próprio mestre Em três dias O que muitos Não aprenderam Em três anos Deus está falando Ei Eu vou começar A encurtar tempo Se você se entregar Se você se entregar Eu vou condensar Dez anos em um E você vai viver Os melhores anos Da sua vida Fica de pé comigo Aleluia 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 E lá em Eclesiastes 12, 5 Eu quero ler com você Posso ler Eclesiastes 12 Lê comigo Eclesiastes Só para a gente Ferrar da amendoeira Eclesiastes 12 Como também Quando temeres O que é alto E te espantares No caminho E te embranqueceres Como floresce A amendoeira Deus está dizendo Para você Hoje O que é que você vê O que é que você vê Todo profeta Precisa ter Boa visão Gustavo Deus sempre vai perguntar O que é que você vê Mas para você ver Você vai precisar O que é que você vê Deus perguntar O que você está vendo Aí você vai falar Eu só vejo miséria Eu só vejo desgraça Você tem coragem De ver Aquilo que Deus Está fazendo Você tem coragem De ver O que Deus Fará Você tem coragem De ver Porque você tem coragem Ele vai dizer Eu velo Pela minha palavra Deus é Deus De restauração Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo